Doutor? Não, doutor não. Seu nome? Meu nome é Jorge. Mais conhecido como o Jorge e o filho, eu sou lutador de MMA. Lutador de MMA. Quais são os nomes de João? Jab? Jab, direto, cruzado, low kick. Ah, low kick eu faço direto. Faz low kick? É. É o que eu tô pensando? O que eu tô pensando é uma canelada que bate na altura da coxa. Não, achei que fosse que caia e rodava no tempo. Não, não. Ah, tá. O senhor corta quantos quilos em um dia para lutar? E me ensina, pelo amor de Deus. Quatro quilos no dia. Mas como é que você faz isso pra poder numa festa a sexta? Não é do dia pra noite que você pode pegar e fazer isso. A gente já tem um tempo preparando, se preparando e tudo mais. O corpo já começa a se adaptar. Mas não pode beber nem água? Água pode, mas no dia que tá desidratando a gente não bebe pra poder bater o peso da categoria. Ah, gostei. Faz essa dieta do MMA. Corta tudo, desidrata, morre. E depois, que sou enterrado, vou. Qual é o seu peso? Eu luto até 77 quilos. Ah, então eu posso lutar contigo. Posso morrer contigo hoje. Aqui, sem querer, tomar um falecimento, não tá nada, do nada numa luta. Sua família assiste quando você luta? Minha mãe, na época, não quis aprovar, não. Fala, meu filho, passei 12 anos por um aparelho, perdeu 3 dentes aqui. É um dinheiro que gastei. Beijar a lona. Como garantir esse consentimento? Ninguém beija a lona com sentimento. Ih, mas você nunca deitou ali na lona e de repente deu um... Gostou dar um beijão foda e lambia uma lona? Não, não. A gente, geralmente, quando bate beija a lona, que a gente diz, já bateu ali, já tá inconsciente mesmo. Ah, isso que é beijar a lona? Foi mal, não sabia. Falei sem menor conhecimento, desculpa. A trocação é sua parte favorita de colecionar figurinhas? Dando Neymar, dando não sei o quê e uma grande festa. Tem uma grande alegria? Não, ali é tenso. Não, a única trocação que a gente faz é a trocação de golpes, socos e pontapés. O que eu acho mais foda é que você é super gentil, super fofo. Não, a gente só faz a trocação de socos com pontapés. Faz pra mim essa encarada que você faz. Ai, que gato. Entrar no ringue ao som de Edson Cordeiro pode ser uma forma de desconcentrar e desestabilizar o adversário? Ai, cada lutador, oitenta, a preferência é musical. Qual música você gosta? Ah, eu gosto muito de revelação, rapa, então... A revelação não é pagode? É. Mas ai você não entra meio assim? Vai dançar? Sambando não, mas dá até uma vontade de dar sambar, ao invés de quando dá. Faz isso, vai ser foda. Por que o Mata Leão tem esse nome? Nome enganoso, já que um leão provavelmente pode ser foda. Eu não sei. Eu não sei. E se o cara finge? Apagou, você comemora, ele... Ah, o time! Me dá um socão. Onde está a garotinha de 8 anos que trocou de voz com Anderson Silva? Como encontrá-la? Como desfazer essa troca? Realmente, ele tem uma voz fininha, né, cara? Será que ele não perdeu um bago ali, não? E por isso, do nada, entrou forte, perdeu... Aí ficou, caralho! Perdi um testículo, cadê? Se abaixarem a guarda, o senhor monta? É, na luta a gente tem que montar. Tá assim? Não. Aí, uma montada já é outra. O senhor já deu um chute giratório tão forte, mas tão forte, que saiu rodando, decolou, saiu pelos ares e foi parar no Suriname, onde construiu uma linda família? Não, eu já dei um chute forte, um chute giratório muito forte e foi até considerado um dos cinco melhores nocautes do mundo. Mas quando você erra, por exemplo, vai dar um chute giratório e não pega no cara, você não coisa e finge que foi uma dança e... A gente sempre procura ter o equilíbrio e a luta dá isso. A gente chuta e tem que voltar na mesma base pra poder dar continuidade à luta. E na hora não dói, né? Dói, claro que dói. Dói? Muito. Tadinho da minha vida! Tadinho do meu amor! Me chama, eu quero te defender, não! Dói, dói muito, mamãe. Eu tomo por você. É mesmo. Não, não tem como uma cara. Não, tadinho do meu amor. Você reza antes de lutar? Eu oro. Mas Deus não fala assim, amor, eu tô preocupado com a Síria, eu só tô lutando pra tomar um socão na tua cara. É, mas a gente tem que ter fé no que a gente quer e a gente cai pra dentro. O que um lutador fala para o outro depois da luta? Isso, foi mal triturar a sua traqueia, mas fica com Deus. É, não assim, mas a gente fala, pô... Chamei teu Uber, poxa, vai com Deus, prepara tua janta. Boa luta, a gente fala boa luta. Muitas vezes o cara sai apagado e a gente não dá nem pra poder falar, dá um tchau pro cara, já sai, já... Mas depois você não liga pra ele não pra saber como é que manda flores? Não, não, não. Pai no dia de trabalho. És frio, és gelado. Qual a diferença entre um lutador de MMA e um advogado? Um ganha vida destruindo os adversários impiedosamente, muitas vezes com golpes baixos, e o outro é lutador de MMA. Quando que os órgãos responsáveis pelo MMA vão tomar alguma providência em relação às tatuagens bregas dos lutadores? Não que as suas sejam, que eu não sou louca, que o senhor pode... O protetor bucal tem flúor? Não. Mas não podia pôr? Podia fazer um clareamento bacana? Não. Fez e tirou, cuida dos dentes, trata, toma um soco, volta, vai estar com os dentes chinindo ali, cura umas redes de vício bacanas. Não, o protetor bucal tem que proteger mesmo, e ele protege até o maxilar, porque ele vai lá atrás. Com certeza, senhor. Eu vou começar a usar aqui agora, pra falar com a galera. Bater com um dedinho numa quina ainda é pior dor que uma pessoa pode sentir? Pior do que um soco no olho. Pensar, ai meu Deus, pra que tem esse dedinho? O senhor não retira? Deixa eu entender. Nunca estava lutando e percebeu só um ovo pra fora? Fez um cebolinha ali? Vocês fazem essas brincadeiras entre vocês? Tipo, olha a queimadura que eu fiz com água quente, apanha um ovo pra fora. Não tem isso não? Ai, Deus. E tem uma proteção que a gente usa, que se chama coquilha, é um protetor genital. Parece até um formato de um meio coco ali, que a gente protege. Então aquela proteção da frente, ela vai até o cu? Não! Chama de coquilha, coquilha. Ah, coquilha só pra frente. É. Porque se é isso, eu vou começar a lutar amanhã. Menina, aumenta aqui, tem uma estimulação? Não, não. Que delícia. E você já usou a coquilha na balada pra parecer que é pausudo? Com todo respeito. Com todo respeito, pelo amor de Deus. Não, não, não. Tem medo da sua mulher, nem conheço. Eu tenho um amigo meu que ele falou que ia levar pra praia pra poder colocar na sunga na praia. É, por que que não põe ali, gente? Pra dar um... Dá um alemante, né? Um alemante, né? Um alemante aqui, ó. E você, porra, maluco! Caralho! Não tem como acontecer isso, porque tem injustamente também... Não sente virilha de ninguém. Porque tem o protetor genital. Fala a verdade. Não acha estranho dois caras se enfiarem a porrada, sangrarem até morrer por causa de um cinto dourado? É trabalho. Mas só usa depois com jeans, um cintão dourado, um jeans, uma bolsinha boa e... Depende do estilo do cara, se ele quiser usar também na balada, vale, vale. Aí ele é um sertanejo foda. Se o senhor peidar na cara de um adversário que está no chão, é um golpe baixo ou um bufo baixo? Acontece essas coisas. Eu sei, já engoli um peito treinando. Foi uma refeição que fiz, foi um almoço meu. Já fiz jiu-jitsu. Faz parte do corpo, né? Ele está fazendo força, está apertando, não está sendo apertado. Eu lutava com uma menina que sentou na minha cara e eu falei, eu não sei, não vou nem almoçar depois. A chave de perna é um golpe muito complicado de se livrar? E a chave de chaváscoa? Porque todo lutador quando ri, tem um sorriso sem grace, sacanagem. E na luta greco-romana, beijo grego é uma realidade? Não, não, está longe. E a luta mais carinhosa é o Muay Thai? Chave de cu vale? Eu não conheço essa chave. E foi atingido pelo pênis do meu adversário. Levei uma jeba? Não levou porque ele usou para a coquilha, é isso aí. Seu colega te imobilizou e você está de costas, ele pronto para o ataque. Você chuta ou chuca? Eu tenho que fazer as técnicas adequadas para não ficar de costas para ninguém. Eu, às vezes, deixo, para ver o que vem. Eu fico paradinha ali só para ver que surpresa a vida vai me dar. Soco giratório, chute giratório. O senhor é a favor do boquete giratório? Obrigado, senhor. Pelo amor de Deus. Todo respeito, senhor. A senhora, sua esposa, pelo amor de Deus. Todo respeito. Então, agora, eu queria que o senhor desse um recado maravilhoso para as pessoas que forem te assistir lutando. Eu também tenho um trabalho que eu tenho social dentro da comunidade de Jacaria, onde eu dou aula para mais 100 crianças gratuitas. As crianças são gratuitas? É. Ah, tá. Obrigada. E eu sou muito grato pelo convite de você ter dado. Eu adorei, fiquei sua fã e vou te seguir. Não, não encha até a tua casa porque eu fiquei apaixonada e muito obrigada, muito obrigada.